Olá, Brasil! Eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a primeira geração do romantismo brasileiro. Quem acompanha todas as aulas aqui no canal já sabe como funciona. Sempre antes de falar de uma escola literária, a gente fala do contexto histórico primeiro. Vale muito a pena entender esse contexto histórico antes de mergulhar nas características em si. Todo o processo da literatura está associado, claro, à história e à maneira como os indivíduos viviam nesse período. Na última aula falei muito da Revolução Francesa e citei alguns elementos do contexto histórico brasileiro também. Vou repetir alguns, mas de maneira bem mais rápida, então se você quiser revir isso de maneira mais aprofundada, o card está aqui em cima no vídeo. É só você voltar na aula anterior e agora a gente segue aí com algo mais específico da primeira geração do romantismo brasileiro. Para a gente falar do romantismo brasileiro, em especial primeira geração, é bom a gente relembrar alguns elementos históricos. Primeiro é a ascensão da burguesia. Isso é muito importante. A burguesia é o novo público leitor, então os romances românticos vão ser produzidos ao gosto da burguesia, para agradar a burguesia, enfim. Mesmo que tenha algumas críticas aos hábitos burgueses, então ele vai ter aquele desejo de ser uma literatura que é feita para ser vendida, para ser consumida rapidamente. A gente vai ter a chegada da família real no Brasil, independência do Brasil e essa independência do Brasil vai gerar uma necessidade de uma literatura que seja extremamente brasileira. Isso vai ficar muito claro na primeira geração. A gente pode chamar de indianista, de ufanista ou nacionalista. Se liga. Então a gente tem o Brasil tornando-se independente e os autores vão tentar buscar a criação de uma literatura nacional. Uma literatura que valorize o Brasil e faça o Brasil ter uma raiz cultural registrada, enfim, literária, como dizer assim, canônica, clássica e que dê força para esse estado-nação recente. Então a gente vai falar aí do índio, por exemplo, a literatura vai ser indianista, os romances indianistas da primeira geração, inclusive os romances urbanos também, mas os indianistas em especial vão tentar retratar o índio como o herói brasileiro, o herói da história brasileira. Na última aula eu comentei também sobre as influências externas que acabaram dando impactos muito profundos no romantismo do mundo inteiro e, é claro, inclusive no romantismo brasileiro, que embora seja distinto em relação à questão do índio, ele sofreu de fato. E a primeira geração, em especial, muita influência, destaquei dessa vez agora, o mito do Bom Selvagem e do Rousseau. A gente tem, claro, ainda influências na primeira geração também do movimento da tempestade e ímpeto e do sofrimento do jovem Werther lá do Goethe. Temos todas essas, mas em especial nessa geração, na primeira geração indianista, ufanista, nacionalista, enfim, a primeira geração romântica, o mito do Bom Selvagem vai marcar profundamente essa literatura. Por quê? Através dos ideais de Rousseau, do mito do Bom Selvagem, de que o homem nasce em um estado de natureza puro, longe da corrupção, longe dos grilhões, dos ferros da sociedade. Esse homem que é primitivo, que é simples, que é natural, ele é quase paradisíaco. Essa ideia vai ser recuperada na figura do índio no Brasil. Então esse ideal de pureza, de naturalidade, enfim, vai ser extraído do mito do Bom Selvagem e transfigurado e transformado na figura do índio, o herói brasileiro, que tem traços também de um cavaleiro medieval ético. É meio bizarro, mas é isso mesmo. Na última aula eu comentei sobre o contexto histórico também. E quando eu falei do contexto histórico, na última aula eu comentei sobre o contexto histórico e ressaltei os valores desse período. Quero destacar alguns que eu falei na última aula para não repetir todos. Individualismo e novo público leitor, com a possibilidade dessa burguesia comprar cada vez mais obras literárias, imprensa no Brasil, jornais que vão sendo divulgados, cada um com um capítulo de um livro. Então a gente chama esses romances do período do romandismo, inclusive, de romances de folhetim, que eram como se fossem séries da Netflix que você assiste. Só que em vez de você assistir pelo computador, na época, claro, vinha pelo jornal. Cada jornal é uma edição lá do capítulo e assim as pessoas iam acompanhando. Parecia, de fato, uma novela da Globos. Enfim, a gosto da burguesia, casamentos no final, pessoas felizes, etc. Então se você é noveleiro ou noveleira, você vai gostar dos romances românticos do romantismo. Características gerais que eu comentei na última aula também, estão todas elas presentes na primeira geração. Então eu vou comentar as gerais de novo, voltando o foco agora, as atenções para a primeira geração romântica. Individualismo tem todas, muito. O indivíduo vai fazer a poesia voltada para dentro de si. Claro, automaticamente subjetiva, introspectivo, dentro do indivíduo. Muito sentimentalismo. E vai ser mais exagerado ainda na segunda geração. Culto à natureza o tempo inteiro. Diferente do arcadismo agora, a natureza selvagem mesmo. Natureza natural. Florestas, fauna brasileira, a flora brasileira. Muito descritivismo associado a isso. Formas de evasão. Na primeira geração em especial, as formas de evasão estão associadas às batalhas entre portugueses, índios ou próprias tribos indígenas. Há uma coisa de heroísmo aí. A evasão, o escapismo através da morte, vai acontecer na segunda geração. Na primeira, muito pouquinho. Idealização, muita. Na primeira geração do romantismo, idealização da natureza. Idealização do índio. Idealização da mulher. Um amor inalcançável, um amor platônico impossível. Idealização do país. A gente vai dizer que essa arte é de alienação porque o país, o índio, enfim, é tudo tão idealizado que os defeitos são escondidos. Os defeitos são descartados. O realismo, que vai vir logo na sequência, depois do romantismo, vai criticar completamente essa postura e vai fazer quase o contrário. Mostrar mais as mazelas, fazer mais críticas do que tentar elogiar qualquer coisa. No romantismo, não. A ideia é literalmente, não tem esse nome, não é à toa, é romantizar a figura do índio, romantizar a figura do país, romantizar a figura da mulher, criar esses ideais impossíveis, perfeitos, platônicos. Na primeira geração do romantismo, então, a gente tem esses três nomes que eu já falei. Ufanista, nacionalista e indianista, porque são elementos muito marcantes. Vamos ter dois autores importantes aí. Gonçalves de Magalhães, que vai marcar o início do romantismo no Brasil, com a publicação de Suspiros e Saudades Poéticas. Mas, o autor mais importante da primeira geração na poesia é Gonçalves Dias. Ele vai ter poesias de três tipos distintos. A gente vai ver um exemplo de cada. Poesia indianista. Foi o único, foi genial em fazer isso. E ter poesias nacionalistas. Você conhece, por exemplo, Canção do Exílio. No prézinho, na primeira, segunda e terceira série, a professora te obrigava a decorar. Você lhe, não entendia nada. Minha terra tem uma mesa onde canto sabiá, iar, iar, iar. E poesias voltadas ao sentimentalismo. Então, temos, relembrando, poesias nacionalistas, indianistas e voltadas à sensação do amor impossível, amor inatingível, subjetivas, introspectivas. Temos esses três tipos de poesia. Este, então, é Gonçalves Dias. Vamos ver as características específicas dele. Ele tem uma escrita mais equilibrada, mais clássica, com uma formalidade, inclusive para manter um ritmo. Isso é muito importante. A gente vai falar que ele é um romântico puro também, bem característico. Os ideais do romantismo estão todos nele. Claro, indianismo, ele tem poesia indianista. Vai aparecer, óbvio, sempre valorizando. Muito sentimentalismo nas poesias líricas, amorosas. E, claro, descrevendo de maneira especial as paisagens nacionais, valorizando a fauna e a flora brasileira. E pintando um Brasil exuberante, perfeito. E é uma terra amada demais por esse poeta. Para a gente falar sobre poemas indianistas, eu vou escolher como exemplo um trechinho de Jucapirama. Jucapirama tem 484 versos. A gente, claro, não vai ler todos aqui. São divididos em dez cantos. E fala sobre aquele que vai ser morto. O título tem aí uma origem tupi. Vai descrever uma relação de um índio que é capturado, que cuidava do pai, que era cego. E aí ele pede para não ser devorado por seus inimigos, para não sofrer o ritual da antropofagia. Só que na ética indígena, o índio não pode se acovardar. Ele não pode fazer isso. Quando ele foge, então eles libertam ele. Ele foge. O pai o reencontra. Reconhece as tintas da ritual da antropofagia, mesmo sendo cego. E aí ele acaba amaldiçoando o próprio filho. E fala, como você teve coragem, cara? Você não teve coragem, na verdade, de enfrentar o seu destino. Se você quiser saber o final, é só procurar o poema na internet, Jucapirama, e ler ele completo. Eu vou ler só um trechinho para a gente identificar as características românticas que eu comentei nesse poema. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Perceba o ritmo. Sou filho da selva, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi. Parece a batida de um tambor. Da tribo pujante, que agora anderrante, por fado inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas de tribos e migas, e duras fadigas da terra provei. Nas ondas mendaz, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Andei longas terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos viz amorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos e guinavos calcados nos pés. E os campos talados, e os arcos quebrados, piagas coitados, já sem maracás. E os megos cantores, servindo a senhores, que viam traidores com mostras de paz. Excelente, você vê aí toda a valorização heróica desse índio. O final também é bem heróico, é cena digna de um filme e de ação. Um poema lírico para a gente entender esse sofrimento amoroso, esse amor impossível, que vai ser bem mais exagerado, claro, na geração seguinte. Se, se morre de amor. Não, não se morre. Quando é a fascinação que nos surpreende, de ruidoso sarau entre os festejos. Quando luzes, calor, orquestra e flores, a soma de prazer nos raios na alma. Que embelezada e solta em tal ambiente, o que ouve no que vê prazer alcança. Olha que bacana. Depois você pode procurar e ler o poema inteiro também. E claro, um poema nacionalista, para a gente fechar aí Gonçalves Dias, o canção do exílio que você já conhece. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Ele está exilado, claro, em Portugal. E está elogiando a terra dele. Lá seria o Brasil. E cá, onde ele está, seria Portugal. Seria esse ambiente de exílio. Ele fala lá, no Brasil, nosso céu tem mais estrelas. Nossas vargas tem mais flores. Nossas vozes tem mais vida. E nossa vida tem mais amor. O Brasil é lindo, perfeito. Enfim, ele pinta esse Brasil idealizado. Um outro autor muito importante é José de Alencar. Ele que vai escrever não poesias, mas romances românticos dos mais variados tipos. E extremamente completo, porque ele produziu romances urbanos, como Senhora, que eu recomendei na última aula. Lucila, por exemplo. Romances indianistas, que eu recomendei na última aula também. O Guarani, Iracema, por exemplo. Romances históricos, como As Minas de Prata. Ou regionalistas, por exemplo, O Sertanejo. A gente vai ter em José de Alencar, na produção dos seus romances. Ele não pertence, vamos dizer, sempre à primeira geração do romantismo. Ele perpassa por todo o romantismo. É mais fácil dividir as gerações pela poesia. Muito ufanismo vai elogiar, vai exagerar demais. O Brasil vai ser pintado também através das suas paisagens. Principalmente dos romances indianistas. Muito descritivismo. Idealização das relações amorosas. Idealização do índio, principalmente. A gente critica muito leve alguns costumes da burguesia. Por exemplo, em Senhora. Já já eu falo dessa obra de novo. Claro, o projeto dele era criar essa cultura de formação brasileira. De formar essa identidade brasileira através da literatura. Na aula anterior, eu comentei sobre essa obra, O Guarani, do José de Alencar. Ele narra a história de Peri e Cecília, que é um índio que se apaixona por Cecília, que é uma lusa brasileira. E há esse romance platônico, idealizado. Esse índio que é um herói, ele vence batalhas, ele faz tudo o que ela quer. Ele se converte ao cristianismo. Fala o português impecável. Então, é uma figura meio, vamos dizer, alienante. Ele tem traços aí de um cavaleiro medieval. Eu separei um trecho, que é o trecho final do livro. Então, se você não quiser tomar um spoiler gigante, se pretende ler O Guarani, você tem que pular essa parte do vídeo. Já vai direto lá pra Senhora, outra obra. Cuidado pra não tomar um spoiler, então. Tá avisado. Vamos ler o finalzinho. Aqui tá acontecendo, nessa cena, um dilúvio. E aí ele vai salvar, como o herói que é, esse índio, a Cecília desse dilúvio. Tocando a margem, Peri saltou em terra, tomou Cecília meio adormecida nos seus braços e entranhar-se pela mata virgem que se a levava diante dele. Nesse momento, o rio arqueijou como um gigante, estorcendo-se em convulsões, e deistou-se de novo no seu leito, soltando um gemido profundo e cavernoso. Peri tomou a resolução pronta que exigia a iminência do perigo. Veja que herói. Em vez de ganhar a mata, suspendeu-se a um dos cipós, parecendo o Tarzan. Galgando o cimo da palmeira, aí abrigou-se com Cecília. Depois ele vai derrubar essa palmeira no tapa. Sério. A menina, despertada violentamente, procurando conhecer o que se passava, interrogou seu amigo a água. Ele respondeu, aprontando para o horizonte. Não tá vindo o dilúvio, ele subiu na palmeira igual o Tarzan, com a menina no colo, e tá lá em cima. A torrente passou rápida, veloz, vencendo a carreira do tapir. Ele para no meio do dilúvio pra falar do tapir das selvas e da eme do deserto. Embora tenha ema no cerrado, não entendi por que ele diz o deserto, mas enfim. Seu dorso enorme se extorcia e enrolava pelos troncos de vilduvianos as grandes árvores que estremeciam como embate hercúleo. Ó, de Hércules, né? As árvores estalavam, arrancadas do seio da terra. Então a enchente tá vendo, ele tá arrancando as árvores e tudo, menos aqui ele tá. Pouco partidas pelo tronco, prostravam-se vencidas sobre o gigante, que é o rio, e carregando-as ao ombro, precipitavam para o oceano. Então a enchente veio levando todas as árvores para o oceano. Cecília, apoiada ao ombro de seu amigo, assistiu horrorizada a esse espetáculo pavoroso. Ele ia sentir seu corpinho, não, né, da... Cecília, estremecer. Mas os lábios da menina não soltaram uma só queixa ou um grito de susto, porque mesmo diante dessa cena terrível, desse dilúvio, ela tá protegida por esse grande herói. E aqui já é, ele no fight, é que existe essa possibilidade de ter um fight aí com a árvore. Três vezes os seus músculos de aço se torceram, inclinaram a haste robusta. Deu três ataques ali na árvore. E três vezes seu corpo vergou, cedendo a retração violenta da árvore. Voltava ao lugar que a natureza lhe havia marcado. Luta terrível, espantosa, louca, esvairada. Luta da vida contra a matéria, luta do homem contra a terra, luta da força contra a imobilidade. Houve um momento de repouso em que um homem, concentrando todo o seu poder, estorceu-se de novo contra a árvore. O ímpeto foi terrível. Pareceu que o corpo ia despedaçar-se nessa distensão horrível. Ambos, árvore e homem, embalançaram-se no seio das águas. A haste oscilou, as raízes desprenderam-se da terra, já minada profundamente pela torrente. Então, ele foi de encontro com a árvore, como ela tava tendo a enchente, então a árvore soltou mais fácil. Ele arrancou a árvore no tapa. Aqui a última cena do livro. Ela embebeu os seus olhos nos olhos de seu amigo e lângida reclinou a loura fronte. É onde que vai rodar o beijo? O álito ardente de periba feijou-lhe a face. Fez-se no semblante de uma virgem um ninho de caços rubores e límpidos sorrisos. A virgem, essa figura da virgem vai ser muito usada aí na segunda geração do romantismo. Os lábios abriram como asas púrpuras de um beijo soltando o voo. A palmeira arrastada pela torrente impetuosa fugia. Então, a palmeira que tá, os dois, sumiu como se fosse um barco aí no horizonte. Isso tem muito a ver, inclusive, com a ideia da formação no Brasil, descendente de português e um índio. Aí tem um dilúvio como se fossem ali Adão e Eva, essa ideia do Éden, do paraíso, tentando ser resgatada e que foi perdida durante o processo do Brasil-colônia. Outra obra muito importante também, do José de Alencar e Iracema. Vale a pena você pesquisar mais sobre ela e ler também. E Senhora, que eu comentei antes, que já é um romance urbano, de uma leitura excelente. Você vai entender as relações ali da burguesia, enfim, o casamento por interesse e não por amor, como a mulher era a senhora de si nesse período, bem à frente do tempo. Excelente leitura, vale muito a pena. E, é claro, há muito mais sobre o romantismo, livros, obras e coisas para serem recomendadas, mas a gente vai falando isso na segunda e na terceira geração. A gente viu aqui um pouquinho de um exemplo de cada coisa. Um poema nacionalista, um poema indianista, um poema voltado ao sentimentalismo. Vimos alguns romances, como exemplo, indianistas e um romance urbano. Tem mais coisa, isso cai muito em avaliação, cai muito em prova, vale a pena entender, porque lá no modernismo, o romantismo vai ser resgatado para fazer uma releitura crítica do passado histórico, não um fanista, mas mais pesada. Já o naturalismo já vai fazer isso, mas sem essa releitura histórica. A gente fala dessas outras escolas também em aulas posteriores aqui no canal. Se você gostou, vai baixar o material na descrição do vídeo. Não esquece, por favor, de deixar um like e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Isso me faz ficar satisfeito em produzir conteúdo de qualidade genuíno aqui no YouTube. E, é claro, como sempre, bons estudos. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho